No meu estilo eu prefiro lagos, bermudão, depende, elipse, calça grande, boné, sempre assim, afonsinho. Quando a gente acha que uma manobra é legal, a gente faz style, fabinho. Ah, ter capacidade, muita coragem, sem ser humilde, rápido. Os skatistas têm um jeito próprio de se vestirem e de se comunicarem. Dentro do esporte, uma modalidade que vem crescendo é o street skate. Um pouco mais arriscado, o street é acessível a todos, já que é praticado nas ruas. O skate virou mania em todo o mundo. Não se sabe a origem exata desta modalidade esportiva. Os primeiros registros são da década de 60, quando decepcionados com as ondas fracas, surfistas da Califórnia, nos Estados Unidos, colocaram rodas em pranchas de madeira e começaram a inventar manobras. O auge do skate foi na década de 80 e, desde então, ele tem lugar garantido entre os adeptos da adrenalina. Em Juiz de Fora, as rampas são disputadas. Para quem pratica, o skate é muito mais que um esporte. Qual a sensação de estar sob o skate durante a manobra? A sensação é meio difícil de explicar, a adrenalina é muita. Skate, para mim, é um estilo de vida que jamais vem a esquecer. Eu conheço muitos amigos com ele, divulgo meus patrocínios, viajo bastante. Pô, skate, para mim, cara, sem comentários, é tudo. A união é uma característica dos skatistas. Os atletas, em geral, o pessoal que anda de skate é muito amigo, muito unido mesmo, que, apesar de ser um esporte individual, a galera sempre está unida. O legal é sempre andar com mais gente e acaba que é um esporte cativante. Iniciantes ou experientes, os adeptos do skate não se embordam com os tombos. As manobras exigem mais do que equilíbrio. Preciso de coragem, ter dedicação na manobra, assim, preciso de bastante equilíbrio e bastante treino também, para conseguir fazer qualquer tipo de manobra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite.